Design Thinking, o que é isso? Se a gente fosse traduzir, seria pensamento de design. O designer, ele é um profissional que planeja um produto ou um serviço, não só pela estética, pela beleza, mas sim pelo quanto de útil aquele produto ou serviço vai ser para os seus usuários. E no Design Thinking, a inovação está intimamente ligada à percepção de valor que os usuários têm sobre esse produto ou sobre esse serviço. E como que a gente leva essa abordagem do Design Thinking para a educação? Basta que a gente seja empático. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Basta que a gente seja colaborativo, que a gente acredite que todos juntos vamos ter uma melhor ideia, uma melhor solução do que a gente sozinho. E que a gente crie protótipos de soluções que vão ser constantemente aprimorados. E para nos ajudar, a gente tem disponível esse material aqui, do Design Thinking para Educadores, disponível para download e também um caderno de atividades com as etapas do Design Thinking na educação. Quais são elas? Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Antes da gente entrar propriamente nas etapas, a gente precisa construir o nosso desafio. Como que a gente cria o nosso desafio? Reúna um grupo de alunos numa sala de aula, grupos de quatro, de cinco, até seis integrantes. É importante que esses grupos sejam o mais heterogêneo possível. Ou seja, misture perfis de alunos ali em cada grupo para que eles possam juntos trocar melhor as experiências e um perfil colaborar com o perfil do outro. Para cada grupo, distribua uma folha grande, branca. Ou pode ser uma cartolina, pode ser uma folha de flip chart. E divida essa folha ao meio. Do lado esquerdo, vocês escrevam sonhos. Para que cada pessoa do grupo coloque ali palavras, sensações ou pequenas frases que remetam ao sonho dessa escola. Por exemplo, qual é a escola dos meus sonhos? Depois todos vão olhar juntos para agrupar esses sonhos. A ideia é criar núcleos de sonhos semelhantes. Que coisas ali que parecem, vamos deixar junto, gruda junto, para criar esses núcleos de sonhos. Feito isso, a gente vai olhar para os pesadelos do lado direito da folha. Vamos escolher quais são frases, sensações, situações que nos remetam aos entraves, aos problemas que a gente vivencia hoje na escola. De novo, cada um coloca o seu, rapidamente, nos papeizinhos coloridos. Todo mundo vai olhar novamente e criar esses núcleos de pesadelos. Quais são as coisas semelhantes? Feito isso, a gente tem um quadro, um painel de sonhos e pesadelos. Agora sim, a gente vai fazer o nosso desafio. O desafio é uma frase, é uma pergunta que começa com como podemos. Ou seja, o grupo vai escolher qual daqueles sonhos a gente vai querer buscar ou qual daqueles pesadelos a gente vai tentar combater. E essa frase, ela precisa combinar o sonho com o pesadelo. O grupo pode, por exemplo, escolher qual dos sonhos a gente quer tentar buscar para combater um dos pesadelos. Ou qual pesadelo a gente quer diminuir para a gente chegar naquele sonho. Essa frase, ela precisa refletir essa combinação entre sonho e pesadelo. Mas precisa ser algo palpável. Algo que aquele grupo possa, de fato, fazer acontecer. Algo que dependa ali deles como grupo dentro da sala de aula ou como grupo na escola. Coisas que sejam possíveis de alcançar, de fato, ali na escola. Assim que os grupos finalizarem a pergunta, terminarem o desafio, é importante que esse painel fique em um local bem visível na escola. Pendurado, grudado numa parede, em algum lugar que eles possam constantemente olhar. Porque é a partir de agora que vão começar as etapas do design thinking. Vamos lá? Então... Legenda Adriana Zanotto